A FESTA DA VIDA SEM PÁ Cada põe a mesa, pois não Na mesa não pode faltar Nem vinho, nem risos, nem pão Maria que é mãe, ali vai Os noivos sem mãe encarnar Jesus quer saber a hora do Pai Maria lhe diz fechar Maria, Maria Tem forma e querida Jesus, pão da vida Na mesa não dá Maria, Maria Sem ti não há festa Oh bem, vida nesta Pra nada faltar O vinho já está bem no fim Sem ele a alegria não há Não pode ficar triste assim A festa do amor encarnar De manso Maria correu E diz a Jesus o que quer E o vinho sobrou A festa cresceu Deus fez só por ti Maria, Maria Tem forma e querida Jesus, pão da vida Na mesa não dá Maria, Maria Maria, Maria Sem ti não há festa Oh bem, vida nesta Pra nada faltar Escutem o que ele disser E façam o que ele mandar Assim esta santa mulher Ensina a palavra a escutar Nas falhas da água se faz Um vinho que espanta os negros Assim sempre tem Assim sempre tem União, festa e paz O povo que escuta a Deus Maria, Maria Tem forma e querida Jesus, pão da vida Na mesa não dá Maria, Maria Maria, Maria Sem ti não há festa Oh bem, vida nesta Pra nada faltar Tchau 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 Tchau